Cara, caramba, cara, cara, ô Vem viver o verão Vem com o Salvador Eu sou o Camaleão E cara, caramba Cara, caramba Cara, caramba, cara, cara, ô Oi, cara, caramba Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Eu espero, meu bem Pra gente se amar de novo Que mais você Que mais Nas quatro estações É, né? O tempo que passamos juntos Vem comigo Vem ver Andar de montadas na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei E bem pertinho da entrada do quê? Um terreiro de Angola e quê? Mãe vai andar que comanda o centro Com o mochão, dançando o chacete do tempo E lá em cima do tramarineiro Marinha, da pipoca, a joelha Em janeiro, no dia primeiro Levanta a mão que os donos do terreiro Chegou, ficou Joga pra cima E lá em cima do deserto Vida 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 E seu zumbi Asa de Sanda, polê Rasga fogo, ataca, ataca, se chegue E nanã Dentro da mata Brasa acesa Na pisada do frevo Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima E cor Vem 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 Cordeiro de mel Vambora Vida Vamos, Caio Vida 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 Na cara Maceou E a música é Diga que valeu Um beijo Sem você Eu quero dar Saudade Presar no meu coração Eu mando louco Alucinado E apaixonado Por você É pena que esse amor É pena que esse amor É pena Prepara, prepara Prepara, vai Vai, 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 vai Então Iê, iê, iê Oi, lindo Oi, Yara Cadê você, Yara? Então Felipe Meleiros Laura Avelino Camaleão Rodrigo Marques Catarina Marques Não vendeu ainda, hein? Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Faz tanto tempo que eu te conheço Minha Minha linda flor Minha flor bonita Simone e Gabriel Mais um beijo Em você eu quero dar Foi saudade Tá rápida Eu ando louco Alucinado É pena Não possa Não possa mais Prepara aí, prepara aí, prepara aí Joga a mão Abre o sorriso Ei, ei Então Foi lindo Felipe Meleiros Catarja Ficou Ficou pra trás Então Mel, quero tatuar o seu autógrafo Que pena Pesado, hein? Comigo Um beijo Em você eu quero dar Saudade Eu ando Rapaz, mas vou lhe dizer Você podia fazer uma placa mais leve, viu? É pena Não possa mais ficar Não posso Rapaz Essa placa é pesada, viu? Não vai poder Bora aí Bora aí Bora aí Então Êê, ê, ê, ê Muito obrigado Foi lindo Ficou pra trás Então Que pena Ficou pra trás Êê, ê, ê Primeiro pra ele Aê Foi sem querer que eu beijei a sua boca E me nadando nunca Eu quero te beijar Um beijo na boca Se toco no meu Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Um beijo na boca Se toco no meu Suado Ficou pra trás Salvador Maiana especial, hein? Na Bahia Hoje, três, a minha alegria Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar De pecado Um jeito de me ligar Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Um beijo na boca Se toco no meu Suado Tem sabor de pecado Um jeito de bem me quer Todo dia festa na Bahia Hoje, três, a minha alegria Um paraíno de Salvador Todo dia festa em Salvador Suado 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 Menina Me ligar De pecado De amor Vai, vai, vai Diga aí, diga aí Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Suado Tem sabor de pecado Um jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Um beijo na boca Se toco no meu Suado Tem sabor de pecado Um jeito de bem me quer Todo dia festa na Bahia Hoje, três, a minha alegria Um paraíno de Salvador Suado 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 Menina Pecado De amor Xiii Vem aí Bora, 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 bora E aí? O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E deixando uma mãe namorar Que me abraça Me dá abrigo Se eu olhar E cicleteiro eu E cicleteiro eu Cicleteiro eu Cicleteiro eu Cicleteira ela Cicleteiro eu Cicleteira Libera, 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 libera Eu cicleteiro eu Eu cicleteiro eu Cicleteiro eu Cicleteira Libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo Que me chama pra me enamorar Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar É com ela que eu vou, vou com ela Vou amar esse amor, bora, 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 bora E cicleteiro eu, cicleteiro eu, cicleteiro eu Libera, 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 libera E cicleteiro eu, cicleteiro eu, cicleteiro eu Libera, libera, libera O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, o sol e o mar É uma sereia linda na rua E quando eu canto ela vem me amar E me dá frio o seu olhar É com ela, é com ela, é com ela Um, dois, três nesse óculos aí E chicleteiro eu Chicleteiro eu Libera, 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 libera O chicleteiro eu Foi! Libera, 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 libera Beleza, é festa Chiclete, banana Chiclete, banana Chiclete, banana E ele meteou Bora aí, bora aí, bora aí Coelho, fulhões Não disse a lua Tô no chuveiro, tô com calor Tô mais ao medo Pra onde eu vou Com segurança toca cocô Obrigado Meu cabelo duro E é de bicha E é de bicha Obrigado, obrigado, obrigado E é de bicha E é de bicha E é de bicha E é de bicha Então bora, é É, desce Pega esse tambor e vem pra cá Bora Vem pra cá comigo, tchac Vem pra cá comigo, tchac Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Aê Pronto, aqui Aqui, bem no meio da muruca Agora é o seguinte, ó Levanta a mão, todo mundo Levanta a mão, todo mundo Bate uma palma pra dar clima Tchê, 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 tchê Vai, 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 quebra Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Beleza é festa Chiglas com banana Chiglas com banana Beleza é festa Chiglas com banana Chiglas com banana E o meio cabelo durece E o meio cabelo durece E picha Ô nega, não precisa nem falar Que o meio cabelo durece E parece é com você Ô nega, não precisa nem falar Que o meio café joga pra cima Beleza é festa Chiglas com banana Chiglas com banana Beleza é festa Chiglas com banana Chiglas com banana E ele meleou Quem me ligou Não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô me salvando Pra onde eu vou Segurança toca cocô Eu tô ligado, ligado Chiqui, tô mei E eu tô ligado, ligado Posso sentir na derrumeira Chego a tocar na sua mão Canta, canta a beleza da vida Me faz querer teu coração Por que será? Por que será? E a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua E deixar tudo acontecer Mas daqui do alto eu te vejo Mas daqui do alto eu te desejo Mas daqui do alto eu te quero Mas daqui do alto eu te desejo E esse menino me dá teu amor E esse menino me dá teu amor E clareou E clareou E clareou E menino me dá teu amor Madrugada já clareou E clare Venha, venha, venha que a história vem junto Vai, vai Vista, venha, 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 venha Hoje eu vou te... Hoje eu vou te... Oh, vem, saudade, oh, palco, luz, oh, gueixa, oh, prepara, prepara, levanta, sorriso, aê Deixa meu amor te penetrar, desse jeito é que eu vou te amar Deixa meu amor te penetrar, desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia O amor pra me buscar Pra namorar, pra namorar O amor pra namorar Meu parceiro Amor Pra namorar Rapaz, eu tava pensando aqui Eu ouvi, viu? O vento passando eu vou Acostumado com o mesmo Reforma Baixo do parcer do seu sapato Dona lack ban aná tá na na A jangada tá lavada Vambora, vá Embora mais eu Embora mais eu Oh, Rosana, parabéns, viu? Eu deixaria a areia Com vontade de você O seu cabelo enrolar Salte que o salto é do seu Maiara Onde é? E aí? Galera de campina grande, vinha E aí? E aí? Prepara, vai Vai, 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 Lourinha Felipe Beleiro Vambora, vá Apagado Tá escuro Embora mais eu Embora mais eu Vai, 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 vai Eu deixaria Salte que o passe é do seu sapato E aí? E aí? E aí? Obrigado, Natasha Bem, 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 bem Vambora, vá Oi, vambora, vá Vambora, vá Vambora mais eu Agora é o seguinte, ó A maior parte das pessoas que estão aqui Em algum momento na vida Já foi atrás do caminhão comigo Não é verdade? Então a gente vai fazer esse grupinho aqui, ó Esse grupinho pode Esse grupinho pode, ó Todo mundo bota a mão pra lá assim E quando eu disser Aí todo mundo anda comigo pra lá Tá certo? Então vem, balança a mão assim todo mundo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vejo você no cara que eu conheci E só namora com o conforto Mão na mão Pra não ter complicação E ele acha que a gente tá de mal legal E se assusta quando o povo fala E sabe, sabe o quê? Ele garante Mas a gente tá de mal legal Mas a gente tá de mal legal Ele não Ele não Ele não Ele não Ele é fingindo Ele é fingindo Ele é fingindo Ele é fingindo A CIDADE NO BRASIL Obrigado Pra te espiar Eu, seu muro e ex Pra te encontrar Eu, seu muro e ex O seu muro e o seu muro e ex Faça o que quiser Carrocel do céu E nascer em cada estrela do rio Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Agora se comprou Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Atrás de um caminhão, fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Volta agora, gente é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei camaleão Ronaldo, vem, eu fui Volta agora, fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Volta agora, chegamos na praça Castro Alves Camaleão, bonito, bonito Encontrei o meu amor na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o bom fim, amém, Reinaldo, vem, amém Do farol de Itapuã, 70 anos, quem, quem? Cadê Reinaldo? Ô Reinaldo, ô Reinaldo Pai dessa figura simpática demais Beijo, meu Reinaldo Quero te encontrar na praia da Ribeira, Benão Levanta a mão, levanta a mão, aponta pra lá Aponta pra lá e vem, amém, amém Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito Volta, volta Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Volta, volta Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval Vem, 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 vem Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Meu eternidade Vem, meu amor, com você Uma foto Do nosso abraço É, não vai ser do abraço Vai, vai ser pertinho Vai, vai Só pra me dizer que a Líbia é raíba Vai que essa foto eu caprichei Levanta a mão, vai Vai, vai, vai Vem, vem, vem Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito No coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Volta, volta Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval É feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano Figueiredo! Figueiredo! Força e pudor Liberdade ao povo do pelô Mãe que é mãe No parto sentidor Declaro a nação Pelorio contra a prostituição Faz denúncia, manifestação Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, balança, balança Vai, 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 vai Oi, 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 Joga pra cima, joga pra cima E vai voer Aê, 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 aê Aê, 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 aê Quando você chegar, quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, Salvador De base te quero Comenta Aê, 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 aê Aê, 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 aê Pra mim tu é especial Nunca vi ninguém assim Que ama algum sabor Que me enlouquece sem fim Segunda sabor rumã Na terça abacaxi Na quarta sabor maçã Na quinta sabor quim Alô Fim de semana chegou Qual o sabor que você traz em ti Alô Alô Essa abração vai jogar E destruir os corações Vai tocar lá no fundo, meu filho Vai Segura essa morena Fala sério Te joga, doido Fala sério O novo estouro do Brasil Quero seu amor Vem me dar seu coração Seja como for Vem se entregue essa paixão Quero seu amor Vem me dar seu coração Seja como for Vem se entregue essa paixão Amor Já não dá mais Quero te encontrar Assim Te chamo Me ama Fala sério O novo estouro do Brasil Ao vivo Me chame, meu bem Me chame que eu vou Me leve daqui Pra onde você for Me chame, meu bem Me chame que eu vou Me leve daqui Pra onde você for Alvente o som aí Deixa o foco A bola sério Já chegou E o bicho vai pegar É muita adrenalina É pura emoção Na batida desse Só contagia a multidão Eiei eiei Uou Me chame, meu bem Me chame que eu vou Eiei eiei Uou Me leve daqui Pra onde você for Eiei eiei Seu like, inscreva no canal E ative o sininho E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.